E o que aconteceu na empresa quando você começou a controlar o CMV? Cara, foi absurdo, foi absurdo. Minha margem de lucro aumentou lá em cima, meu controle estava na mão. Eu consegui vender metade do que eu vendia e ter a mesma margem de lucro. Eu acho que isso é... não precisa de uma coisa mais clara que isso. Porque a pandemia, todo mundo lembra que voltou primeiro 40%, depois 60%. Na primeira 40% que já tinha todo o domínio do CMV, toda a contagem semanal de estoque, tudo porcionado. A gente não é só o CMV, a gente aplicou a ficha técnica. Foi um combo dos indicadores. Os processados. Dos processados, tudo bonitinho. Fazendo, né? Juntando, não tinha... até então não tinha juntado todos os indicadores. Cara, no primeiro mês foi já o tapa na cara. A gente abriu com 40%, vendeu metade do que vende antes e lucrou a mesma coisa. Estamos iniciando mais um episódio, sempre um episódio sensacional. Por quê? Porque meus convidados são sempre gentes... Gentes é ótimo, né? Vamos lá. Estamos começando mais um episódio do Food Nation Cast. Sempre trazendo um convidado relevante. E hoje não vai ser diferente. Meus convidados são sempre relevantes. Sempre gente que faz a diferença no mundo da gastronomia. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios do Food Nation Cast um grande brother, irmão, camarada. Um mentorado meu. Um cara que se tornou muito amigo. Um empreendedor serial. Um cara que é maluco, doidinho. Vocês vão perceber que ele é doidinho. Estamos aqui hoje com o Gustavo Fabre. Gustavo Fabre tem uma operação sensacional. Ele é um dos meus mentorados mais bem-sucedidos. Eu diria, dos mais dinâmicos. É um empreendedor serial. É um cara que conseguiu montar uma operação. Ele vai contar essa história. Ele vai compartilhar essa história com a gente. Ele é um cara que conseguiu o que todos vocês que estão aí me escutando desejam. Montar uma operação que é grande, que é replicável, que tem um monte de unidade. E vai para os Estados Unidos. Morar lá e tocar a operação dele à distância. Eu sei que esse é o seu sonho. Então, Gustavo, bem-vindo aos nossos estúdios, ao Food Nation Cast. Eu quero começar logo te perguntando o seguinte. Cara, como que você começou na parada da gastronomia? Porque eu sei que você não tinha nada a ver com isso. De repente você se transformou. De repente você ficou um cara fera nesse negócio. Antes de entrar no mundo da gastronomia, você fazia o que exatamente? Boa tarde, Pulit. Tudo bem? Boa tarde, galera. Vamos lá. A história é um pouquinho longa. Como você já resumiu, sou um pouquinho maluco. Mas maluco para o trabalho, para esse negócio. Maluco, beleza. Adoro essa loucura toda. Que muita gente fala... Pô, eu tenho amigos meus que falam assim. Eu não desejo nem para o inimigo ser dono de um bar. E a gente entrar nessa, entendeu? Então, assim, é um negócio muito gostoso. É porque a galera acha que é fácil, né? Acho que é fácil. Mas tem que amar, né? Vê de longe, o cara vê de longe. Ele fala assim, ah, eu já frequentei. Ah, o que pode ser difícil, né? Você contrata aí meia dúzia de garçom. Você contrata lá um cozinheiro. Você encaixa. Pô, não deve ser difícil. Tem tanta gente que faz. Tem tanto boteco por aí. Por que não abriu um, né? Exato. E o... Desculpa. Vai lá, tá tranquilo. E o maior problema que aconteceu no tempo... Mas, peraí, desculpa. Eu ia puxar uma... Só um corte, só desculpa. Eu ia puxar uma linha que é bem legal a gente falar. Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Manda bala, peraí. Manda bala, cara. Qualquer coisa... Esquenta a cabeça. Mete o pau. Então, todo mundo acha que abrir bar é muito fácil, né? E o bar foi muito mal visto durante muitos anos. Acho que o dono do bar só bebia, só ia no bar pra comer, só pra se divertir. E, na verdade, é um negócio. É um negócio de sucesso. Virou um mega business. O Brasil tá começando a enxergar isso agora. Que as grandes... Os bares entrando em capital aberto. Tá ficando uma coisa muito profissa. Tá rolando esse investimento, né? De grandes fundos de investimento, olhando pra esse segmento, isso tem acontecido muito. E consolidando, né? Consolidando. Então, são... É lógico, pessoas trabalharam muito pra chegar nesse patamar. E a minha história começou lá atrás, cara. Quando eu mudei pra Santos, eu era do interior. De onde você era? Sorocaba. Quantos anos você tem, Gustão? 42. Parece 26, mas... Tá com a tese bonitinha. Então, assim... Eu sou de Sorocaba, nascido de Sorocaba, no interior. Mas apaixonado por Santos. Eu sou louco. Desde quando me lembro por gente. Eu tenho família em Santos. Eu ia pra lá e ficava doido. Eu falava... Meu sonho, um dia, é morar aqui. E, né? Leis da vida. Começo a trabalhar. Aí, entrar na vida profissional. Aquela vida normal. Tem um filho. E ele que motivou a mudança pra Santos, na verdade. A gente tava, na nossa vida... Comecei a trabalhar com o quê? Eu trabalhei com tudo que você puder imaginar. Comecei a trabalhar... Já trabalhei em açougue. Já trabalhei vendendo sorvete. Já trabalhei em fábrica. Já trabalhei de office boy. Já trabalhei vendendo painel de propaganda. Já trabalhei vendendo roupa. Loja de roupa, de shopping. Já trabalhei com... Propaganda. Depois, eu entrei na linha de... Programas de TV no interior, que é do SBT. Alguns programas. Que é aí que eu entrei mais nessa linha de programa de TV. Mas você foi pra Santos fazer o quê, exatamente? Então, aí que vem. Essa é a chave. Eu tava em Sorocaba. Tudo legal. Tudo indo bem. Meu filho tinha nascido. Já tava com dois anos e pouquinho. E a gente... Eu e minha esposa trabalhava no mesmo local. Na mesma empresa. E a gente não tinha muito tempo pra curtir. Então, pô... Aquela vida corrida de todo mundo. Já sabe como é. Trabalho, acorda cedo. Volta tarde. E não vê a família. Um certo dia, fui ver minha avó em Santos. Que eu era louco pelaquela cidade. E tava muito tempo sem ir. E fui com meu filho. Eu e minha esposa lá. Brincando na praia. E aí, onde eu vi... Quanto aquele dia valeu pro meu filho, entendeu? Quanto ele ficou feliz. Porque a gente não tinha tempo pra ele. Ele até... Muito novo. Falou uma... Pô, vocês nem brincam comigo. Uma coisa meio que pesada. Pra quem é pai. Quem é pai é sábio. Que eu tô falando. Dói. É pesado. E ali, cara... Subi na serra, né? A gente voltando pro interior. Eu e minha esposa triste ali. Porque foi um dia legal. Eu olhei pra ela e falei... Até onde a grana vale a pena? Tá lá. Não vale. Então, vamos embora. Vamos. Isso era domingo. Quarta-feira a gente mudou pra Santos. Zero planejamento. Dois malucos. Chegou em Santos. Desempregado. Com dinheiro de um aluguel. E sem de seguros de emprego. Porque a empresa que a gente trabalhava não fazia acordo. Não tinha... Não tinha história. Normal. Padrão. Beleza. Segue a vida. Cheguei em Santos. Organizei, né? Mudança, tal. 15 dias. O que eu vou fazer da minha vida agora? Beleza. Cheguei onde eu queria. Tô com o meu filho. Tô com a minha esposa. Beleza. E agora? Pô, bora lá. Entrei a trabalhar no mesmo segmento que eu tava. Numa TV local. Né? De varejo. Vendendo propaganda. Normal. E ali eu comecei a desbravar a cidade, cara. E ali eu comecei a pensar. Puxa, eu tenho que trazer alguma coisa legal pra cá. Tenho que... Tem, sabe? Alguma coisa que tava me cutucando, cara. E... E eu tava naquele... Naquele... Naquela decisão. Eu queria muito ser funcionário. Porque é uma história lá atrás. Minha. Eu quebrei uma vez na vida. E quem quebra sabe como é. Todo mundo que já sentou nessa cadeira aqui. Que quebrou. Eu quebrei, cara. Acho que não teve nenhum que sentou nessa cadeira aqui. Que não quebrou até hoje. Eu quebrei. Então é legal... Acho que se o cara não quebrou, ele nunca vai ser o empreendedor mesmo. Exato. Não, eu até tenho que falar pra galera, cara. Eu quebrei, quebrei, quebrei e quebrei. De eu olhar pra mim e falar. Não, eu vou ser o melhor funcionário da vida. Jamais... Olha o que eu já falei pra mim. Jamais eu vou ser empresário. Então, quando eu cheguei em Santos, eu comecei a olhar a oportunidade. Falei, caraca, velho. Uma cidade maravilhosa dessa. Tá faltando isso, 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 isso. E lembrei de uma história lá de atrás, do passado. Da linguiça Aurora. Todo mundo lembra da linguiça Aurora? Linguiça Aurora começou uma fábrica artesanal pequena, vendendo em açougues locais, até ela chegar onde chegou. E eu tinha isso. E no começo, eu saí de Sorocaba, eu gostava muito de ir na cervejaria Burgma. Que já era aberta tudo. E, putz, cara, cheguei em Santos, não tinha nada de cerveja artesanal. Nada. Comecei a pesquisar o mercado, falei, cara, ninguém. Tinha uma badem-badem de garrafa que os caras tinham pra vender. Falei, pô, tá aí o mercado. Comecei levemente. Você conhecia a galera da Burgma, lá de Sorocaba? Conhecia, já era amigos aí. Então, putz, tava assim em casa. A hora que eu cheguei, eu falei, cara, tá aí. Vou pôr no plano. Daí eu comecei a refletir, como que eu quebrei? Como que todo brasileiro quebra? Ele não tem uma escola de ser empresário, não tem uma faculdade, não tem um curso, não tem nada pra ser empresário, na verdade, na minha época. Não tinha uma direção, não tinha tudo, não tinha muita coisa. E por que todo empresário quebra? Porque ele acha que o dinheiro é dele. Ele não sabe que o dinheiro é da empresa, ele não respeita, não sabe administrar. N situações. E foi esse o meu erro. Caixa. Caixa. Total, todo mundo. Toda quebra, o motivo principal é caixa. É caixa. Não, total, caixa. Aí, né, o cara que achou que sabia fazer alguma coisa, quebrou, moeu. Aí, beleza. Quando eu comecei, eu falei, então, vamos lá, prender com nossos erros. Eu vou abrir uma empresa e não vou tirar um centavo nela por três anos. E vou continuar trabalhando. E aí que começou tudo. Fui pra Sorocaba, uma reunião com a Boogma, vamos levar a Boogma pra Baixada Santista, tal. A Boogma super apoiou, falou, ó, pô, conta comigo, vamos lá pra baixo, tal. Desci pra Santos. E eu ficava, eu abri a distribuidora, uma loucura, cara. Você imagina. Comecei a distribuidora. Você foi pra lá pra abrir a distribuidora? Não, fui pra trabalhar. Fui pra Santos, pra lá cidade. Aí, quando eu vi que tinha um nicho faltando na cidade, eu fui buscar a cervejaria Boogma. Não, então, mas a missão que a Boogma te deu foi de abrir uma distribuidora em Santos. É, não, na verdade, não, eu já tava abrindo a distribuidora em Santos. E eu queria ser distribuidor da Boogma. Porque era uma cerveja conhecida na cidade de Sorocaba. Falei, poxa, eu queria muito distribuir em Santos, tal. Mas eu não sei trabalhar com isso, entendeu? Eu não sei trabalhar com isso. Eu não sei trabalhar com chope, eu sei beber, não sei trabalhar. Então, ia levar um tempo pra mim aprender. E tinha, na verdade, um gerente da Boogma, que tava saindo da Boogma, indo pra uma outra cervejaria. Nesse bate-papo pra mim, levar a Boogma pra Santos, ele me chamou e falou, pô, você não tem nada a perder. Por que você não leva essa outra marca? Pra você aprender, um ano depois você volta e leva a Boogma. Aí, o Marquinho da Boogma, que é um puta amigo meu, que é o diretor da Boogma hoje, o Paulo, o Dono, a Edith, o pessoal lá, muito, 100%. O Marquinho falou, então, faz o seguinte, aprende, daqui a um ano você me chama, a gente leva a Boogma pra lá. Então, foi algo bem alinhado. Levei a outra marca pra lá, trabalhei um ano pra aprender, porque não é fácil aprender. E naquela loucura, cara, eu pegava meu carro, ia pra Sorocaba, pegava barril de chope, levava pra Santos. Trabalhava de manhã na TV, à noite eu vendia chope, abria cliente. Cara, vida do empresário brasileiro. Não é muito diferente da... De porta em porta, igual o vendedor de bíblia. Pegava... Santos é separado por canal, né? Não sei se você conhece Santos. Canal 1 ao 7. Então, eu pegava cada canal, cara, eu mapeava aquilo ali, ia batendo porta em porta, com o meu barril no porta-mala, a cerveja, velho, e vamos vendendo. Foi assim que começou tudo. É que nem o cara do McDonald's. Eu revi o filme do... Maravilhoso. Do fundador do McDonald's também, né? Ele com máquina de milkshake, de porta em porta, com aquela máquina gigante no porta-mala do carro, chegava lá, tomava a portada na cara direto. Um em cada cem ele conseguia vender uma maquininha, aos 52 anos que ele foi fazer a parada do McDonald's. Foi fazer... Pô, é genial essa história, é genial. E é a maior rede de veste food do mundo, né? Então, mas esse lance de você saber vender, eu acho que também é uma das habilidades legais, né? Uma das habilidades, quando você vira empresário... Aliás, não é nem quando você vira empresário, né? Pra vida, né? Pra vida. Qualquer coisa que você for fazer na vida, você ter habilidade de vendas... Não existe um médico que não sabe vender. É, e essa habilidade de você ter ido lá de porta em porta, bater, tomar não, tomar não, tomar não, até chegar ao sim, cara... Pra caraca, porque é sim. Não é todo mundo que pratica isso, né? Mas os que praticam geralmente tem o sucesso que você... Não o sucesso que você teve, mas tem algum sucesso na vida. Sim, mas assim, o não faz parte, né? O vida de vendedor, eu brinco, o vendedor acorda todo dia desempregado, né? Então, ele vai lá pra tomar pancada mesmo. E eu levei um produto que, na verdade, pra época, não existia em Santos. Então, assim, você imagina, eu levava num bar do cara lá uma cerveja que e custava 30 mangos o custo. O cara fala, você é louco. Eu não vou comprar isso, não vai vender. Isso há anos atrás. Hoje, esse mesmo cara compra absurdo. Então, porque mudou o mercado. E o mais difícil foi porque eu cheguei em Santos, cara. Não tinha cultura de chope. Isso é muito. Os santistas sabem disso. O povo não gostava de chope. Só tomava garrafa. Era só garrafa, garrafa, garrafa. Não sei o porquê. Não me pergunto. Não imagino. E aí, eu comecei aquele trabalho de formiguinha muito lento, cara. Eu tenho, bem no comecinho, no início eu tive um sócio, amigo meu do interior, que foi pra Santos comigo porque eu não conseguia. Tava trabalhando na TV e tinha que tocar distribuidora. Então, ele foi nos primeiros seis meses, mas a família dele não conseguia ir pra Santos também. Então, ele falou, pô, não dá pra mim, né? A família não tá aqui. Ele decidiu voltar pra Sorocaba. Eu continuei na distribuidora ali, firme e forte. Quase, mais ou menos, um ano depois, um cliente meu, um cliente meu, olha que legal. Um cliente meu tinha uma cervejaria, um bar que ele começou a montar temático em Santos lá. Eu acho que chamava, não vou lembrar o nome, Palácio da Cerveja, em Santos. Ele abriu lá um empório de cerveja artesanal que não tinha na cidade, era uma novidade também. Cara, mas não deu certo. Era muito novo pra vender cervejas de, pô, ele vendia cervejas de 100, 200 mangos. E ninguém ainda entendia a cultura cervejeira artesanal. E, no final, ele tava fechando. E, pô, eu olhei lá e ele era um cara muito firmeza, muito transparente. Falei, Ferreira, Thiago, pô, eu tô com a distribuidora. Preciso de um parceiro, eu tô trabalhando que nem louco, cara. Eu não consigo fazer sozinho. Não dá pra fazer sozinho, impossível. Mantenho o meu trabalho aqui ainda. Vamos, ele, pô, mas eu acabei de fechar, tava naquele trauma de tal. Ele falou, ah, tá bom, vamos. Então, cara, foi um cara, assim, que tá até hoje, ele que toca a distribuidora. Ele é o meu braço direito e sócio. Mas a distribuidora não era a Burgma naquela época ainda. Não, não, tava migrando. Quando ele entrou, a gente migrou, que foi basicamente um ano depois, quando o combinado de eu aprender a trabalhar com chope, eu voltei pra Sorocaba numa reunião com a Burgma. E aí a gente definiu, fechou nossa parceria. E de lá, então, só a Burgma, exclusividade na Baixada Santista toda. Aí você começou a distribuir chope da Burgma pra... Vários bares. Hoje tem, sei lá, mais de 300 clientes. Você continuou com esse negócio até hoje da distribuidora? Até hoje. Até hoje. É onde começou tudo. E como que você deu a passagem de distribuidor pra dono de bar? Então. Conta essa passagem. Cara, foi muito louco. A época da distribuidora, que é onde a gente aprende tudo. Nessa história de venda de porta em porta... Em porta de bar, né? Em porta de bar. Então eu conversava com o barman, com a cozinha. Eu entrava na cozinha dos bares. A melhor maneira de aprender o funcionamento do negócio. É espetacular. Eu escutava todas as dores. E, cara, todos os dias eu escutava essas dores. Foram quase quatro anos escutando dor. E eu falava, cara, isso... Os donos de bar que vão lembrar dessa história vão saber. Pra vários clientes meus eu falei o projeto que eu queria. Eu tinha esse projeto na cabeça. Falei, ó, quero abrir um bar em Santos com poucas porções. E vai ser só chope. Não vai ter garrafa. Os caras, você é maluco. Aqui não vai virar nada só com chope. Você é doido. Eu não vou trabalhar com garrafa. Esse é o meu projeto. Tá, mas explica um pouquinho pra galera. Antes de você continuar com essa história. Qual que é a parada de você trabalhar com chope e não trabalhar com garrafa? Qual a vantagem disso? Explica pra nossa audiência que é leiga nesse assunto. Sim. Na verdade é assim. É um estudo meu particularmente feito. Porque a maioria, né, tem muita gente vendida. Que o cara ganha um pouquinho. Então ele não quer segmentar uma coisa só. Ele acha que tá ganhando às vezes. Aquela conversa de... Ah, eu te dou uma bonificação. Só que o cara não tá te dando. As grandes empresas não tá dando a bonificação. Ela tá antecipando. Então o cara fica meio vendido. No nosso caso eu não tinha nenhuma barreira. Pra mim eu tinha que ver o que era melhor. Então eu comecei a pesquisar os clientes. Porque os clientes que eu colocava chope, que tinha garrafa, vendia muito menos. E perdia chope. Aí o cara reclamava. Dava três meses que aquele cliente era curto. Não era um cliente de longo prazo. Daí eu chegava, cara, mas não vai dar pra vender os dois. Daí o cara, ah, mas eu tenho cara que gosta de garrafa. Ah, eu tenho cara que gosta de chope. Eu falei, cara, você tem que definir um caminho. Uma que você tá com a cervejeira, gasta energia. Aí eu comecei a fazer os cálculos pro cara. Qual que era o custo que ele tinha na cerveja e qual era o custo de chope? E a maioria começou a entender e falou, pô, tem sentido. Vamos lá. Então tem alguns bares que a gente conseguiu converter. Não foi todos, foi bem poucos, na verdade. Porque a grande maioria ainda se vendia na garrafa. Porque ganha bonificação, aquilo é cervejeira. E os que entraram na linha só de chope foram muito legais. E aí eu, mesmo assim, teve aquela resistência muito grande. Por quê? Não dá pra vender os dois. O chope artesanal, ele tem validade de cinco dias. E não é cinco dias depois de aberto. É cinco dias depois que foi entregue. Se a distribuidora entregar o barril gelado, o barril refrigerado. Saiu da câmera fria da distribuidora X, entregou no bar dele refrigerado. Cinco dias correndo. Não é aberto. E aí, cara, se o cara não tem um planejamento, não tem um barman ali ligado, um gerente ligado, não vai refazer o revendamento do barril, vai dar ruim. Ou seja, o grande problema do chope é o desperdício. E aí você elimina o desperdício, eliminando a garrafa de cerveja, porque tudo que você vender vai ser chope, vai ter uma rotatividade, você não vai ter desperdício. Essa é a lógica. Essa é a lógica e a qualidade do chope. Quem só vende chope tem chope mais fresco. É igual o cara que trabalha com peixe. Entendeu? É a mesma teoria. O cara só trabalha com chope, você pode ir naquela casa. O que acontece depois do sexto dia com chope? Cara, ele começa a ficar turvo, ele começa a ficar azedo e no sétimo dia ele vai ficando... Meu, é assim, é nítido. Eu brinco. O cara quer saber se um chope tá bom, um chope lag, um chope pilsen, é só ele olhar a transparência do copo. Ele já vai matar a charada, entendeu? O chope, quando ele vai passando o quinto dia, ele começa a ficar turvo, começa a cada vez ficar mais turvo. Então a regra é a regra dos cinco dias. Cinco dias e giro. Então é onde a gente apostou, em bares que tinham mais giros, de acordo com o que a galera foi convencendo. E a matemática, ela fecha muito bonito, porque você investe num produto, você trabalha, você segmenta e, cara, todo mundo que bebe, eu falo que eu sou um apreciador, cara, eu bebo garrafa, eu bebo latinha, eu bebo chope, eu bebo o que tiver. É difícil mesmo o cara falar, eu não vou beber. Pô, você tá ali num barzinho pra... Eu brinco, o cara não tá indo lá pra dar nota no seu barzinho, tá indo lá pra sentar e curtir. Só que existia esse dogma, né? Existia essa barreira, assim, era terrível. Essa crença. Muito, muito. E daí foi mudando. Mas quando que mudou de verdade, Politi? Quando a gente abriu o primeiro bar. Quando eu abriu o primeiro bar, cara... Mas como que você abriu o primeiro bar? Cara, foi muito louco, cara. Foi em sociedade com alguém? Foi. Com esse cara, com o Thiago? O Thiago Ferreira, meu sócio da distribuidora. E chegou na hora do bar. A gente... Foi uma história longuíssima, mas eu vou resumir ela aqui. O meu primeiro cliente, antes do Thiago entrar, até quando eu comecei a distribuir, a distribuidora, eu trabalhava na TV e eu atendi um bar. E eu falei pra esse dono de bar, que hoje é meu sócio, olha que louco. Eu falei assim, Beto, que é o Beto. Beto, eu tô querendo trazer um shopper artesanal da Baixada. Ele tinha uma temaqueria no Gonzaga em Santos, uma localização muito boa. Eu quero trazer um shopper artesanal. Ele, bora, traz aí que eu coloco pra vender. Ele foi o primeiro cara que acreditou. E cara, comecei a trazer, comecei a crescer, eu fui alugar um espaço pra pôr a distribuidora. Porque antes, como eu te falei, eu ia buscar de carro, o shopper trazia toda semana, cara. Coisa de louco. Duas, três vezes na semana eu batia 200 quilômetros. Um espaço refrigerado. Exato. Não tinha esse espaço. Eu entregava direto. Eu criei um espaço, comprei uma câmera fria e criei um espaço refrigerado. Eu ia alugar um lugar e ele falou, pô, eu tenho aqui atrás de um restaurante uma edícula, cara. Faz aqui. Então, cara, isso foi pra mim primordial no começo. Eu falei, pô, legal. E beleza, ele trabalhou, sei lá, uns seis meses, um ano com o shopper que eu vendia. Do nada, ele trabalhava com garrafa também. Não fechou a conta. Ele falou, não, eu quero tirar o shopper. E cara, passar da vida. Quatro anos, não me lembro se a gente vendia mais pra ele. E quatro anos depois, ele me liga, pô, Gustavo, eu tenho um bar aqui, cara, que eu não tô mais contente, não tô afim. Você não quer comprar? Eu tinha dois. Um de frente pro outro. Falei, ah, pô, Beto. Interessante, eu falava pra todo mundo o meu projeto. Eu não escondia o meu projeto que eu queria. Só que ninguém acreditava, ninguém queria... Você diz o projeto do só shopper. Do só shopper? Não, o projeto do Burgma, eu já falava pra todo mundo como ia ser. Eu apliquei quatro anos depois, mas eu falei pra todo mundo como que eu... Se ninguém fizesse, eu ia abrir. Essa era... Pô, não é possível que ninguém bota fé nesse projeto. E eu acreditava demais, cara. E aí, eu falei, pô, Beto, beleza. Eu... Vamos fazer o seguinte? Um... Tá. Vamos lá. Aí, eu comecei a pensar, eu falei, pô, mas eu não entendo nada de bar, cara. Eu sou distribuidor. Falei, pô, Beto, vamos ficar junto aí? Isso aí não. Eu toco, mas fica junto aí, só pra você ver se eu tô indo no caminho certo. Sou do ramo, né, cara? Tô... Eu tô pegando no ramo, mas não operei sozinho ainda. Daí, ele tava meio recio. Ah, vamos. Vamos ver o que vai dar. O cara começou. A hora que a gente abriu o Burgmann, colocou 10 bicos de chopp, que a galera não colocava nos bares, 10 bicos de chopp na Aja, operando com 4 ou 5 tipos de chopp diferentes na Baixada, e só 3 porções. Só 3 porções. Tinha fish and fries, a batata completa, que é uma batata especial que a gente faz, e a zinha apimentada. Só tinha isto. Cara, a gente foi, fez um treinamento. A própria Burgmann tinha um bar antes, a gente pegou essa inspiração do bar dela também. E a gente pegou o chefe, fez o treinamento, fez tudo. Cara, contratamos 4 funcionários. Vai dar, tranquilo. Mas como que a Burgmann, antes de continuar no primeiro bar, como que a Burgmann entrou nessa parada? Porque você chegou para eles e falou, vamos abrir um bar Burgmann em Santos? Exato. E eles entraram de sociedade com você ou não? Não, não, não. É um name right? Não, eles só liberaram o nome, o direito de ir de nome. O nome, a exclusividade do produto. Gustavo, eu não quero saber, eu não gosto de lidar com bar, toca você, meu negócio é vender cerveja, fabricar cerveja. No modelo de negócio, desde que você concebeu esse modelo lá atrás, eles te pagam pela utilização do nome? Eles te pagam como se fosse um name right, um patrocínio da Burgmann para ter o nome no seu bar ou não? Não, 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 é parceria mesmo. Eu brinco, é uma coisa mais forte, cara. Como eles me... Lá atrás, quando eu comecei com a distribuidora, normalmente uma marca vendia para uma distribuidora poder vender. E eles me deram. Então, na hora que eu comecei a desenhar esse projeto, eu não achei nada mais justo do que devolver a mesma coisa. Eu falei, meu, estamos juntos. Tanto é que hoje a gente faz todo o material de marketing, tudo sozinho. com o nome da marca que a gente tem direito de uso, porque é uma... Pô, é recíproco, os caras foram geniais, eu não posso falar um... Só tenho gratidão, os caras são férios. Mas para eles é um negócio ótimo também, né? Ótimo, pô, não. Crescimento da marca... Tem um monte de negócio. Depois a gente vai contar da evolução que você teve no seu negócio. Sim. Cara, e é tudo Burgmann. É, 90%. Então, assim, para eles é ótimo, porque assim, para eles, para todo mundo, né? Porque todo mundo, no final, pega a marola, né? Você começa a fazer o movimento e todo mundo vai pegar, porque isso é bom, é aquela energia do bem. Tá. Então, pô... Mas vamos fechar o parênteses do bar inicial, dos quatro funcionários que eu tinha. Os quatro funcionários. Aí, beleza. Aí começa, vamos lá. Vamos começar. Porque eu projetei lá, né? Sabia nada de bar. Quatro funcionários. Dois na cozinha, dois no atendimento e está tudo certo. Vou colocar um caixa. Vou colocar o quinto. Cara, foi um boi desgovernado. A gente abriu o negócio. Estourou. Primeiro dia, segundo dia, era para abrir até quatro da manhã. Aí, na primeira semana, eu já falei, não, abre quatro da manhã, fecha às oito, é, fecha às quatro, abre às oito, vão virar 24 horas. Você é maluco. Não dá tempo, não dá tempo de fechar de abrir. Já na primeira, acho que no primeiro mês ou segundo mês, a gente já virou 24 horas. Cara, o negócio é um avalanche. Então, foi assim, você imagina se você subir um Boeing e não saber pilotar. Foi o que aconteceu. Então, a gente subiu, do mesmo jeito que tem aquele movimento gigante, absurdo, tinha crítica. Nem o conhecimento que o cara tinha da operação estava ajudando muito. Não, porque o conhecimento que ele tinha da operação é o mesmo sentimento que a maioria dos donos de bares têm hoje. Não tem controle, não tem isso, não tem aquilo. Sim, era o conhecimento prático do dia a dia, mas não tinha processos, não tinha nada. Eu já estava com uma sem lojas, mas eu não tinha o conhecimento do Polite ainda. Então, eu derrapei bastante. Então, assim, nós abrimos um Boeing desgovernado, como eu te falei, agora vamos tentar pilotar. É muito mais fácil você tentar pilotar uma casa com movimento, mesmo você errando? Lógico, óbvio, óbvio. E aí, a gente foi. Primeira semana, quatro funcionários. Segunda, oito. Terceira, dezesseis. Eu sei que fechou o segundo mês, cinquenta e três funcionários. Caraca. Numa casa. Numa casa, com três porções. Com três porções. Aí, no terceiro mês, a gente... E quantos tipos de showbos diferentes? A gente chegou a colocar dez tipos de showbos diferentes. E o foco nosso é... Na verdade, o inicial, a ideia foi fazer um showroom. Eu queria colocar umas porções, porque eu queria um showroom. Porque como eu era distribuidor, o cara falava, ah, eu quero experimentar o show e tal. Vai lá, vai lá experimentar. Eu não precisava abrir um barril só para o cara experimentar. Chutando, assim, quanto que era o mix de alimentos, de showbos e de comida? Era quanto? Setenta por cento de showbos? Setenta. Era mais ou menos isso? Setenta e cinco showbos. Porque, pô, três porções só. Sim. E as porções, a galera adorou, caiu no gosto da galera. Cara, a gente lançou um hambúrguer de duzentas gramas logo na sequência, que daí foi o quarto produto. Que, meu, foi muito bem aceito. Foi um hambúrguer, um blend, que a gente... Sabe quando você acerta o blend? Você fala, pô... E ótimo para vocês, porque vocês já começaram com menos complexidade na cozinha, né? Muito menos. Porque o problema de você abrir um bar com muita... Porção? É, com muitas coisas, com um menu muito extenso, é você tem a complexidade do início de operação. Sim. De uma primeira operação, com um menu muito extenso. Quer dizer, aí você acaba deixando de ser um bar, vira um restaurante. Vira. Não, você se perde. E a minha ideia, na verdade, é exatamente essa. Era menos é mais. Porque eu via todas as cozinhas reclamando do cardápio extenso. Então, eu já tinha esse indicador. Eu falei, pô, não vou dar um murro em pão de faca. Se for, deixa para depois, né? É, e eu canso de falar. É muito mais fácil você agregar, você colocar, do que você tirar. Então, eu falei, eu começo com um pouco e com o tempo eu vou migrando. Hoje, sei lá, faz anos já que existe. Hoje tem oito porções, entendeu? A gente acrescentou cinco. Então, a gente desenvolveu um hambúrguer muito show de bola, um blend maravilhoso, com o Netão do Bombife, que é um puta amigão nosso. Que foi lá na época, bem no comecinho, no comecinho do Netão, no comecinho nosso. Ele foi lá, desenvolveu o blend, puta, com o maior carinho. Foi lá, até a gente acertar o que a gente queria e estourou. Cara, a gente começou a vender, sei lá, dois mil hambúrgueres por semana. Absurdo. Então, as coisas começaram. Cada item que a gente ia colocando no cardápio, ele ia agregando. E o que era legal também? A gente não saia da novidade. Então, a gente abriu, normalmente o que acontece? Você abre daquele boom de inauguração, dá uns três meses baixo. E eu lembro muito, cara, a concorrência falando, não vai durar seis meses. Aí, passou seis meses, eu brincava, durei seis meses. Não vai durar um ano. Aí, quando passou um ano, eu falei, durei um ano, eu postava, durei um ano. Aí, não chega o terceiro ano. Mano, foi muito legal, porque assim, é um desafio, né? É um desafio. Quando nós estamos falando isso? Isso começou em 2015, se eu não me engano. Então, esse foi o primeiro. Foi o primeiro. Dele, começou o primeiro. Aí, beleza. Começou o grande... Não digo que foi uma sacada com dor, né? É o brinco. É igual aquela palavra, vencedor. Você dividia lá, não tem como vencer sem dor, né? Tem vencedor. Nunca tinha pensado, ótimo. É, vencedor. Então, assim, não tem como. É impossível você ser vencedor sem dor. E a cozinha começou como vencedor, começou com a dor. Porque a gente começou a vender muito hambúrguer. E o açougue não dava conta de bater o hambúrguer. A gente começou a falar, puxa vida. Cara, a gente começou num apartamento. Aluguei um apartamento de três quartos, no primeiro andar, num prédio baixinho de Santos. Eu falei, quer saber? Vai ser aqui mesmo. Coloquei um monte de freezer, geladeira. Peguei uma produção, peguei uma galera. De funcionário mesmo, que trabalhava de manhã. Eu ia pra lá e falava, meu, fica um período do meu turno na produção. Era mais ou menos esse mix. Cara, os caras batiam hambúrguer no braço. Você imagina a cena, anos atrás. Era a sua cozinha central. Era a minha... Não era uma cozinha central ainda, mas era um projeto de cozinha central. E ali começou a abrir um pouquinho a visão. Onde a gente começou a ter um pouquinho o poder maior de compra pra aquele único bar. E ter uma estrutura um pouco melhor. Porque a gente decidiu abrir por quê? A gente comprava X, vai. Um exemplo, X de frango. O frango arrebentava de vender na sexta-feira. Eu não tinha lugar pra... Chegava no sábado, eu tava desesperado. Cadê? Onde eu compro? E aí, com essa mini cozinha central, a gente conseguiu estocar, fazer um estoque um pouquinho maior. E aí começou todo o conceito. Então, pra mim, foi muito bom ter acontecido no começo. Porque a gente começou a olhar pra dentro. Porque, normalmente, muita gente olha... No negócio que começa a crescer, ele olha pra fora. Ele esquece de arrumar dentro da casa. E aí, onde a gente olhou pra dentro, falou... Temos que começar a estruturar o centro. Aqui que vai dar base pro crescimento. E aí, foi basicamente o que aconteceu. Aí eu e o Beto lá quebramos a cabeça. A gente ia pra supermercado, seis horas da manhã, fila naquilo. E aquilo vai, né? Você, no meio da operação, você sofre muito. Você começa a ficar limitado. Você não tem tempo. Você não tem tempo... Não tinha RH, não tinha... Era assim, a gente era o tradicional empresário brasileiro. E o empresário? É o empresário. Eu contratava, eu mandava embora, eu treinava, eu colocava, ia pra produção, ia no supermercado, ia no poço. A gente fazia tudo. Então, assim, foi uma... Como fala? Foi um estágio curto, porque eu já senti a dor. Falei, não é isso. Não é esse o objetivo. Mas de muita aprendizagem. Muita dor. Eu falei, não, não é esse o objetivo. Não quero todo dia, seis horas da manhã, entrar na porta do supermercado. Pô, nota cada um em lugares com o carrinho cheio e vai, desce e compra. Não, não é isso. Como que a gente pode melhorar? E aí, começou. Vamos começar a investir na produção. E aí, colocou um, dois, três, comprou um carro pra produção, pra fazer a logística. E aí, começou a crescer. A produção que atendia é só uma loja. Só uma loja. Aí, o que aconteceu? E eu sempre olhava, Santos é pequeno, cara. Se eu olhar Santos, eu canto e falar, é uma... Sete quilômetros de orla, cara. Falei, não, não cabe mais uma casa aqui. Não cabe. É só uma. Essa era a minha cabeça. E aí, começou uma cena em Santos, cara, de um rolezinho. São rolezinhos que dá em shopping e tal. Cara, e ficava próximo ao meu bar. E aí, começou a me preocupar. Isso me tirou da zona de conforto e me fez abrir mais casas. Eu falei, poxa vida. Eu mandava pros meus clientes, não vá lá que hoje não tá legal. Aquela região ali em volta não tá saudável. Olha o que eu falava num sábado, meus clientes. A gente foi lá, foi pra prefeitura, pediu apoio da segurança, tudo, pra não deixar aquilo... Porque era um lugar super legal. Eu brinco, esse local até hoje, graças a Deus, é um point da cidade. É um lugar que, pô, 24 horas tem gente. E a galera gosta, graças a Deus. E é muita, muita gratidão pelo Santista, que prestigia muito. Ele tá ali, ele tá ali. Ele ainda é o seu principal negócio? Ele é o bebê. Ele é onde começou. Qual o canal que ele tá? O canal 4. Ele é o bebê. Ele é o... Do lado da minha redinha de futebol ali, que tá no canal 3. Tem uma rede de futebol ali, nossa, na areia. Ali, só ele lá usar. Ah, é? Põe seu nome lá. Ah, é? A rede fica lá montada. Fica fixa lá. Pra galera do bar ir lá jogar. Isso. Então, assim, esse é o bebê. Esse é o... A gente só vem nas melhorias, mas ele é o bebê. Mas foi fácil de formatar esse, né? Porque, pô, com menos itens... Você já tava com a cozinha central? Já tava com a cozinha central. Ou seja, você fez uma... Você antecipou uma movimentação, que muita gente faz hoje, mas você fez com o primeiro, que foi ótimo. Com o primeiro, exato. Foi essa... Você não tinha condições de produzir as coisas dentro do... Impossível. Você tinha uma cozinha pequena? Uma pequena. Não tem como. Não tem... Você foi forçado a fazer essa parte, essa cozinha central? Forçado. Eu falei, foi forçado a sair da zona de conforto. É o que eu falei. Foi a dor. Poxa, não dá. Era uma loucura. Você tinha que ir, tipo, três vezes no supermercado, porque é o que cabia de produto no dia. Então, assim, era surreal, era desumano. Então, assim, isso foi muito bom, porque forçou a gente sair da zona de conforto e fazer. E dali a gente falou, quer saber, vamos abrir mais um bar. Vamos abrir duas frentes, né? Tem uma frente com um cardápio bem curto e tem uma frente com um cardápio mais de boteco. Então, a gente falou, vamos abrir duas linhas e a gente foi com o boteco Bugman com uma outra pegada, aí com feijoada, com samba, com isso, tocar de tudo. Até abro em parênteses. A primeira linha do quiosque, ele só toca rock. Rock clássico, ele tem uma outra pegada. Ele é um lugar mais segmentado. É cerveja artesanal, comida boa, qualidade. É onde a gente bate muito e cobra muito. E o boteco já é uma coisa mais light, mais leve, sem segmentar. Tem um pouquinho de tudo, mas também um cardápio reduzido. Para um bar, não é um restaurante, mas para um bar mais focado, estilo restaurante. Tem as porções, tem tudo, mas muito reduzido perante a normalidade. Então, ali a gente começou, quando começou esse negócio de rolezinho, a gente já, não dá para arriscar. Vamos ter que abrir mais um. Hoje já tem a cozinha central para dar conta. A mesma cozinha central, que era no apartamento do primeiro andar, durou para quantas unidades? Durou para três. Aí depois teve que se mudar. Não, porque na terceira a gente pegou já um bar maior, que tinha um espaço muito grande no fundo, com quase o dobro, quase 250 metros no fundo livre. Aí a gente fez uma cozinha atrás do bar. Fechou tudo e fez uma cozinha primeira. Foi três etapas a cozinha. Aí a gente fechou atrás do bar. E aí estava na terceira unidade. A gente abriu, na verdade, quase três unidades de uma vez só. Quando deu esse negócio de rolezinho, me forçou. Falei, quer saber? Vou abrir um aqui, um na ponta. Vamos lá para o canal dois, canal cinco. O que é um negócio de rolezinho? A cara, a juventude que vai lá para a praia, vai para a volta, põe caixinha de som e fica aquela bagunça. E não é que isso é contra, mas assustava os clientes. E os clientes ficavam meio que com medo de ir no local, porque gera mais violência. Aquela história toda. E Santos é uma cidade super segura. Era, né? Super segura. Então, assim, naquele momento aquilo atrapalhava muito, como aconteceu em shopping no Brasil inteiro. É natural. Mas isso foi bom. É o que eu falo. São dores que fazem a gente ser vencedores, né? Você panha primeiro, você toma o tapa na cara para você olhar e falar, poxa... Tá, mas eu não entendi no que o rolezinho influenciou na expansão. Ele atrapalhou o meu movimento. A galera começou nos finais de semana, o rolezinho era de sábado. O dia que a gente tinha o maior movimento. E a galera... Eu fazia tudo para os clientes no MIR. Então, ele começou... Não chegou a atrapalhar, sinceramente falando. Foi mais medo de atrapalhar. Mas como você se livrou do rolezinho? Não, eu... A gente tomou as medidas cabíveis que tinha no momento. Acionou a prefeitura, acionou a ajuda da guarda. Porque era uma coisa assim, fugir do controle. Dava, sei lá, 5 mil pessoas. Entendeu? Não é sem nenhuma segurança, sem nenhuma lei. Era assim, vai e vamos. E aí, a solução foi o quê? Eu vou abrir um em cada ponta. Abri um no canal 2, um no canal 5. Que era longe de onde estava. Eu estava no canal 4. Então, eu consegui... Eu falei, quer saber? Eu direciono o meu cliente para o canal 2 e o canal 5. Vai diminuir um pouquinho no canal 4. Mas tudo bem. Já já passa o rolezinho. É uma coisa de moda. Já já acaba. Resumindo, o rolezinho durou 6 meses. E o meu faturamento que eu tinha medo... Eu tinha medo de abrir mais casas para afetar meu faturamento. Essa casa se manteve o faturamento. Adicionou esse faturamento do canal 2 e o do canal 5. Então, eu surpreendeu. Esse foi o gatilho para mim. Falar que, pô, eu estava errado. Eu achei que não cabia mais bar aqui nessa cidade, mas cabe. E aí, começou, cara. Aí, começou a virar um círculo vicioso. Teve um ano que a gente abriu quase 6 unidades num ano. E o negócio começou a criar um projeto que é onde a gente vem direcionando. Um projeto muito maior. E aí, a gente começou a ver a necessidade de ir para outra cozinha. Falei, pô, atrás do restaurante não dá mais. Está pequeno. A gente foi para um galpão maior de quase mil metros. Já fez aquela separação toda bonitinha de área seca, área molhada, área fria. Estrutura, caminhão, container. Hoje, a gente tem um poder de compra muito forte. A gente compra de container fechado. Então, o nosso poder de compra mudou muito. Então, a gente começou a voltar a olhar para dentro nessa época de expansão. Como melhorar mais e agregar mais. E foi onde foi realmente, é o que eu falo, foi potencializando o que a gente já vinha fazendo. É o que eu canso de falar. Às vezes, as pessoas procuram novas saídas. E eu acredito em mais do mesmo. Eu acho que é muito mais fácil você replicar uma operação que você já tem, que é de sucesso, que você já tem, do que você criar. Porque eu vejo muitas pessoas, não, eu tenho um restaurante de X, eu vou pegar outro X. Meu, faz o que você já sabe. Não cria, daí você não tem poder de compra. Você dividiu o seu cardápio. Você não consegue comprar muito de nada. É o verdadeiro cachorro dos donos. Morre de sede e morre de fome. Replica até onde dá aquele conceito que é sucesso. Aí, quando o mercado já absorveu tudo que tinha que absorver, você talvez vá para outro conceito. Exato. Porque também você absorve muito, você usa muito o conhecimento que você adquiriu no primeiro negócio e no segundo negócio. Muito. Mas, por outro lado, também você já desenhou todos os processos para aquele negócio. Fica mais fácil você replicar. Muito mais fácil. Foi exatamente o que aconteceu. A gente chegou em duas linhas, duas frentes, que a gente começou a falar, poxa vida, a gente está no litoral paulista, cara. Muito show de bola. Eu sou fã de Santos, então, assim, eu sou carteirinha, eu sou apaixonado pela cidade. Então, assim, eu queria o melhor para a minha cidade. Esse foi um... E detalhe, né, cara, como eu falei aqui no começo, eu cheguei em Santos sem nada. Então, para mim, eu tenho a gratidão. Então, assim, poxa, está começando uma... Agora eu estou começando a ficar melhor, vamos dizer assim, na época. Eu tenho que olhar para a minha cidade. Quem que me proporcionou aquilo? Ah, foi o meu trabalho, foi a ousadia, mas foi muito Santista, entendeu? De acreditar no projeto, de prestigiar. E os caras são guerreiros, os caras defendem, o cara está lá. Isso é até hoje, cara, é muito de ver. Você vê aquele cara que você... Eu vejo desde o começo, ele está lá, ele continua indo lá, prestigiando o local. Então, isso não tem preço. Quando eu chego lá, eu vejo desde um senhorzinho, a criança, um bebê de colo. Então, a gente atende tudo, é um mix de clientes. Não tem um... Você fala, mas qual que é? Não tem, a gente tem todos. E a grande... E quando eu comecei a ver a expansão, que a gente arrumou a cozinha, foi para a cozinha maior, industrial, que hoje é a central mesmo, distribuição. Criou uma equipe de logística, daí o buraco começa a ficar mais embaixo. Você tem que ter uma equipe de logística, não é um, para fazer reposição. Aí você tem uma equipe de estoquista, aí você tem um controle de entrada e saída, aí você tem que ter um compras, auxiliar de compras, conferência de caixa. E o negócio não é tão uma cozinha. Então, vira mais uma empresa dentro das empresas. Sim, complexidade. Começa a te gerar um friozinho na barriga, né? Eu tenho que tocar agora uma empresa. Uma empresa que te custa mais de 200 mil reais, que não gera lucro. Se você vê, ela só trabalha para as outras. Então, ela não tem uma receita. Ela só trabalha, trabalha, trabalha e confere. Então, lá a gente já conseguiu acoplar um pouquinho de tudo. Falou, já que eu vou ter esse custo, vamos tentar centralizar. E aí foi o RH, foi o marketing, foi tudo a gente colocou no mesmo local. Então, isso ajudou muito a diversificar. E começou a fazer sentido, porque imagina se eu tivesse esse custo individual para cada casa. Sim. Não fecha a conta. Até fecha, mas a margem ia ser bem menor. Então, hoje a gente... Quantas casas tem hoje? Mais de 20. Mais de 20 no total. E essa casa, todas foram montadas ou foram compradas? Todas. Como assim? A de casa que existiam? Você comprava um bar que já existia, transformava num... Teve os dois. Teve conversão de bandeira, que a gente comprava o bar que já existia. A gente comprou até uma marca que era uma franquia e virou a nossa marca. A gente teve várias opções. E teve construção do zero também? Teve muita construção do zero. E teve uma casa que a gente pegou lá, que é numa rua gastronômica, que o pessoal olhava, o que você vai fazer aqui? É impossível. Fazer essa casa é uma casa. A gente conseguiu fazer um bar nela, que foi uma coisa muito legal. Qual a diferença, Gustavo, de você comprar uma casa que já existe e transformar no seu conceito ou você construir ela do zero? Cara, a diferença é assim, você vai pegar uma casa que já existe e só vai repaginar ela, obviamente você gasta muito menos. Já tem uma vara... Já tem uma vara... Já tem a coifa. Exatamente. Já teve problema com os vizinhos. Purou um ano, exatamente. Você já olha se o MP não tá em cima daquela casa por barulho, por nada. Você já levanta o tamanho do problema que você vai entrar. Numa casa cru, você começa. Então, é diferente. Você falar pra mim, você prefere começar ou pegar uma casa hoje? Eu vou ser sincero, eu prefiro, obviamente, conversão de bandeira. Pra uma casa que existe, compra, tira a fachada do cara e você personaliza. Porque o cara já tem todos os indicadores que você precisa. Você sabe até o movimento. E se... Ah, foi ruim? Mas é porque o cara vende algo que também não era... Sim, se identificou a causa. Exatamente. Então, assim, é muito mais inteligente. O cara que vai... Até pro cara que tá começando o primeiro bar, vale mais a pena ele ir lá arriscar, comprar alguma coisa andando. Sim. É o que eu sempre digo. Se você não é do ramo e você fala assim, você tem um desejo, você tem um sonho, né? Sua avó é cozinheira, você vem de família italiana, enfim, você tem um sonho de ter um restaurante, vai começar. Não sabe nada? Eu acho que a melhor coisa é você pegar uma franquia. Pega uma franquia pequenininha. Não erra. Não erra. Pega uma franquia pequena. Não é que você vai ser um franqueado o resto da vida. Não é que você vai fazer aquilo o resto da vida. Mas você vai saber como lidar com o processo. Você vai receber os manuais prontos. Você vai entender o que é um negócio gastronômico. Quais são os valores. Aí, como segunda opção, compra um negócio que já existe. Compre um negócio de alguém. De alguém que já não tá indo bem. Aquele cara não viu a vantagem. Sim. Quando a gente fala, não existe negócio ruim. Existe dono ruim. Todo negócio é bom. Se você olhar com bons olhos e souber planejar... Sim, porque você vai detectar uma oportunidade. Você com a experiência que você tem, quer dizer, se você não tem experiência nenhuma, aí você tem que ser um empresário safo, um empresário esperto, pra detectar que é uma boa localização. Exato. O que tá faltando naquele nicho, naquela localização. Tem filtros que você consegue ver. O que você pode melhorar de ineficiência no negócio que pode agregar valor pra aquele negócio. Agora, se você começa do zero, você já é um empresário novato. Você vai começar um negócio do zero. Cara, o perrengue é muito grande. E a chance, estatisticamente falando, sabia? A chance de quebrar um negócio e começar do zero, eu não lembro exatamente a estatística, mas é tipo assim, cinco vezes maior do que você quebrar um negócio que você comprou de alguém. Bom, primeiro que esse cara já passou daquela curva de quebrar, né? Ele já fala pra você... Já tá há dois anos, três anos... E ele fala as dores, né? Ele fala que quebrei por causa disso. O cara já se entrega. Então, você já sabe aonde o cara errou ali, né? Eu faço parte da estatística, né? Eu quebrei minha primeira empresa. Então, eu faço parte da estatística. Eu canso de falar. O primeiro é terrível. O primeiro sem saber... Eu até aconselho. Estuda. Não abre. Não sabe. O político falou tudo. Vai numa franquia. Depois você abre sozinho. Não vai. Não mete muito. Falando em estudar, em habilidades que a pessoa tem que ter pra entrar nesse mundo, como que você... O que você elencaria com habilidades que uma pessoa tem que ter pra entrar neste mundo da gastronomia? Gastronomia. Vamos lá. Quais as coisas que a pessoa tem que... O que você recomenda que a pessoa aprenda antes de entrar nesse... Com a experiência que você tem hoje, do alto dos seus mais de 20 negócios? Cara, eu acho que é assim... O que você recomenda que a pessoa que quer entrar se dedique? A primeira coisa, no ramo de gastronomia, eu canso de falar. Tem que ter... Eu acho que é uma coisa assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, o cara tem que ter a personalidade dele no negócio que ele vai abrir. Ele não pode ser um negócio que todo mundo quer. Ele não pode abrir um negócio que ele vai vender tudo. Não dá pra ter tudo. O cara nunca vai ser bom em nada. O cara vai querer vender açaí japonês, sorvete e não vai. Não vai rolar. Então, assim, primeira coisa é a personalidade. Porque se o cara não tiver o projeto na cabeça dele, eu acho que ele não tem nem que abrir nada. Sabe? Eu acho que o cara que quer abrir um negócio mesmo, que quer, que gosta, que é o empresário, ele tem que ter um projeto já desenhado em mente, na minha opinião. Porque senão ele vai abrir um negócio pra ganhar dinheiro, que não é um negócio que ele quer abrir. Ele quer um negócio pra salvar a vida dele. E 90% de quem abre pra salvar a vida dele, ele fecha. 90%. Alguns têm sorte, mas a grande Maria fecha. Segunda parte, sabedoria. Tudo que eu não tinha no começo. Tá, mas pera um pouquinho. Vamos só voltar na primeira parte antes de ir pra segunda parte. Personalizar, você diz saber conceituar o negócio. Conceituar o conceito que ele desenhou. Trazer um conceito que seja único, que seja diferenciado, mas que seja uma... Nem que o cara tem que ficar lá obcecando nesse conceito durante muito tempo, mas ele fala... É isso. É isso, eu vou... Como você citou a empresa do mundo animal que você foi, é um conceito que o cara criou e ele falou, é assim. Como o Hard Rock criou e é assim. Como várias marcas criaram, é assim. O que não dá é pra ficar copiando todo mundo e não ser nada. Não tem necessidade. Como você define o conceito do seu negócio? Cara, o conceito do meu negócio, ele foi muito bem traçado, cara. Quando eu mudei pra Santos, eu leio, eu já tava na minha cabeça. Eu queria menos é mais. Eu já sempre... Eu me perdia com o cardápio. Eu sou um cara, eu sou muito simples pra comer. Eu sou um cara muito de boa. Eu odeio o cardápio longo. Eu fico três horas ali, eu não decido nada. Então, isso é uma dificuldade minha. Minha, pessoal. É, paralisia de escolha, né? Você tem tanta coisa que você fica paralisado. Perdido. E eu gosto assim, né? Eu também sou assim. Ou é carne, ou é peixe, ou é franco, me dá três opções, me dá vinte. Isso já era uma coisa que já me incomodava antigamente. E a segunda coisa foi o conceito da cerveja artesanal. Então, a gente uniu. E eu antes, né? Tem um mérito legal aí, que é da cervejaria Burgmann. Mas eles tinham um bar na Burgmann que eu adorava ir pra comer. E eu até trouxe três pratos deles pro nosso cardápio. Lá em Sorocaba. Que era em Sorocaba, o bar fechou. O bar não existe mais porque a fábrica começou a aumentar e ela precisava ampliar no espaço que era o bar, que o bar era dentro da fábrica. A fábrica aumentou a produção, não tinha pra onde, não tinha o que fazer. E que é a asinha apimentada, que eu amo, sou fanzaço. Bem americano. Bem americano. A batata completa, que é uma batata totalmente diferente. É uma batata com três queijos, com um maçarico, que eu amo. Que é a gente, nossa, muito procurada. E a fish and fries. Então, assim, esses três itens a gente já pegou o conceito do que eu já comi. Eu já era cliente do bar da Burgmann, quando ele tinha na fábrica. Eu já adorava esse prato. Já era. Pra mim, aquilo ali já tava claro o que eu queria, entendeu? Lá, quando eu morava, eu me sorocava. Quando eu fui pra Santos, eu olhei e comecei a olhar a oportunidade. Falei, cara, tá faltando aqui. Não tinha nenhuma rede grande em Santos, com nada parecido. Então, eu falei, pô, tá aí a oportunidade. Não tinha cerveja, gente, não. Tá aí. Então, eu tava muito bem traçado o que eu queria. Eu tava assim, como eu te falei, eu dei essa ideia pra um monte de gente. Você não tem noção, juro, pra mais de cem pessoas. Falei, cara, faz isso, o cara não... Eu dava a receita, eu mandava assim, ó. Essa aqui é a receita da Zinha Apimentada. Tó. O cara não usava, Polite. Hoje, tem amigos, vários amigos, eu sabe que eu... O cara fala, meu, eu devia ter te escutado, entendeu? Então, assim, porque depois que dá certo, eu falo, é muito mais fácil qualquer um te apoiar, né? Surfar onda, todo mundo quer, mas ninguém quer remar, entendeu? Então, assim, é fácil, 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 fácil. É, depois que você fez, aí fica fácil. É, mas sofrer ninguém quer. Então, assim, a primeira etapa foi essa. O conceito bem, bem marcada. Muita gente falava pra mim, só pra você entender do conceito que eu... Por isso que eu acho que essa minha... Além da minha teoria, minha dica que eu... Puta, pra mim mesmo fosse abrir um do hoje do zero. Cara, eu abri, eu escutava assim, pô, mas o cara aqui é uma long neck. Não tem, aqui não tem. Desculpa, tem a cidade inteira da long neck. Aqui não vai ter long neck. Ah, o cara quer garrafa. Desculpa, aqui não vai ter garrafa. Desculpa. Ah, o cara quer um açaí. Desculpa, aqui não vai ter açaí. Então, assim, eu fui muito firme. Até a galera ficava meio brava na época. Pô, mas você não... Cara, o conceito do negócio não é esse. O projeto não é esse. Eu não vou ceder. Eu não vou mudar. Pode ser o que for, eu não vou mudar. E foi o que deu certo. Foi ser o diferente. Eu sou um dos poucos, um dos únicos, na verdade, na época que abriu, que fazia aquilo. Hoje tem algumas cópias, mas faz parte do show. Eu até fico feliz, porque vocês estão te copiando, sinal que alguma coisa você está fazendo de bom. Então, vamos lá. Primeira habilidade, então, ter um conceito forte e manter o seu propósito inicial. Para o cara que está abrindo o seu primeiro negócio, né? Se ele não for abrir uma franquia. O segundo. Cara, eu errei muito, né? Eu errei muito. Eu, como eu falei aqui no começo, bem brevemente, a gente pegou um Boeing desgovernado. Governado, mas porque acertou na veia e se, né? Não estava aqui. Não estava aqui. Porque não teve um planejamento. Desculpa. Não teve um planejamento. Não tinha uma ficha técnica. Não tinha um controle de estoque. Não tinha no CMV. O que é CMV, cara? Você sabe o que é CMV? Eu não sabia o que é CMV, cara. Eu abri um negócio sem saber CMV. Então, gente, por favor, não abra nada na gastronomia que, sem saber, utilizar o CMV. Não abra. Sem dominar completamente, né? Sem dominar. Não abra. Estuda tudo o que tem que ser estudado sobre CMV. Você não precisa de franquia daí, no caso, tá? Se você dominar o CMV, você não precisa de franquia. Foi o que me salvou. Então, assim, eu não sabia. Conta para a galera a história do CMV. Como é que você descobriu o CMV? CMV, cara, vou contar para a galera, tá? Custo da mercadoria vendida. Quer dizer, se você está escutando esse podcast e não sabe, e está precisando de tradução do que é CMV, cara, você já está muito atrasado. Para caraca. Então, o que acontece? Vou explicar para vocês o que aconteceu com o CMV. CMV, meio da pandemia, perdidão lá, né? Como todo mundo. Minhas casas não tinham delivery, então, pô, não tinha nem o que fazer no meio da pandemia, né? Estava lá, caçando coisa. E eu estava aí, eu e o CMV é uma coisa que já tinham me falado. Eu tinha um outro projeto, que era uma outra assessoria que tinha me dado na época. De uma outra forma de administrar. Só que não era tão clara quanto CMV. Tem uma forma? Dá, mas não é tão clara. E eu seguia ela. Cara, eu e um amigo meu, que foi até o sócio de um negócio de milkshake que a gente abriu. Ele fala, pô, mas o milkshake trabalha só totalmente CMV. Caraca, esse CMV, né, velho? Eu não sabia nem o que era o curso da mercadoria vendida. E aí eu comecei atrás. Aí eu falava para ele, Walter, me explica aí. Ele me explicou meio por cima. Só que não dava para pegar o carro. Na minha época, eu estava em expansão. E trocar o pneu do carro, que é o carro girando. Não tinha como. O carro estava andando ali. Não dava para parar. Para mim, eu não ia conseguir fazer 100%. Eu ia fazer nas coxas. Eu sou um cara 880. Ou eu faço, ou não faço. Não sei fazer mais ou menos. E aí que veio, né? Comecei a caçar no meio da pandemia. Eu falei, agora é a hora certa. A casa está fechada, eu vou reabrir. Agora eu posso mudar a minha forma de trabalho. Nós estamos falando de muito tempo, gente. Há três anos atrás. Durante um longo período, né? Porra. O que ficou parado? Um longo período. Foram cinco meses direto. Depois mais dois. E aí eu estava no YouTube. Lá me aparece esse cara aqui. Você não tem noção. Com uma linguagem da minha linguagem, que eu entendo. Falou para mim, porque eu sou um cara que eu não entendo em linguagem muito sofisticada. Obrigado. Você me chamou de tosco. Não, não, não. Eu chamei você de direto. Você desenhou. Pelo contrário, você chamou a gente. Você desenhou. Você pegou uma... Eu lembro até hoje. Eu falo um vídeo. É um vídeo de 18 minutos, gente, no YouTube. Ele pega uma lousa. Ele abre uma... Pega uma página em branco e desenha o semivê para você, cara. Como você vai fazer o controle semanal? O que é o custo da mercadoria vendida? Como faz uma ficha técnica? Como faz uma marca... E aí vai embora, cara. Aí você começa a entrar no canal dele e você se perde. Aí esquece. Aí esquece. Mas assim, esse vídeo de 18 minutos, ele me deu de graça. Gratuito no YouTube. Então assim... E eu, espertão, né? Achei que eu já aprendi o semivê. Não preciso de mais nada. Né? Pra quê? E aí que vem o perigo, velho. Aí quando você começa a entender um pouquinho sobre... Sobre como, né? Como controlar melhor os indicadores da sua empresa. Como tiver mais processos. Porque o CMV é um dos indicadores, né? É um. É um item só. Que hoje... É o principal. É o principal. Mas se não tiver o resto também, o time não vai estar... Não vai estar tacando, né? Ele é o principal, mas é um dos indicadores. Um dos indicadores, exatamente. Então assim, daí que eu... Como foi essa jornada de implementação dos outros indicadores e das outras... Das outras engrenagens da metodologia na sua operação. Algumas coisas a gente tinha, mas não tinha aperfeiçoado. Aí quando chegou, só pra entender, um ano depois, mais alguns meses depois, eu chamei o Pulit. Falei, Pulit, queria fazer alguma coisa com você. No Instagram, lembra? Aí entrou a assessora do Pulit. A Chique chegou a assessora dele, me chamou. Falou assim, ah, pô, Pulit falou que você chamou com ele, vamos marcar. O que você precisa? Eu falei, pô, cara, eu tenho uma gratidão de eu contar essa história. Tem uma gratidão enorme, pô, porque eu acho que ele me ajudou sem saber. Eu tenho que fazer alguma coisa com ele. E eu higieno, né, gente? Como é que você faz a frase? Tem uma frase que você usa? Fazer o... Fazer o bem sem saber pra quem. Fazer o bem sem saber pra quem. Eu lembro, essa frase me marcou muito quando eu conversei com você. Ele fez exatamente esse vídeo. Sem saber, ele fez o bem pra cá. Eu não posso falar a palavra correta, mas pra cá. Pode falar. Pode falar. Então, o que acontece? Isso me ajudou muito, me clareou minha mente, consegui aplicar esse CMV, que eu não tinha esse indicador da minha empresa correto. Cara, pra vocês terem noção, naquele momento eu tinha mais de 700 mil em mercadoria no meu estoque, com tudo parado. E eu não sabia quanto eu tinha. Então, é um absurdo. Depois que eu comecei a fazer o contágio, eu comecei a ter a noção do que eu tinha. Todo mundo enxerga o produto como produto. E o produto é dinheiro. E o CMV começa a deixar isso claro na nossa vida. O cara fala, ah, pegou uma coca. Não, pegou 2,70. Não pegou uma coca. Então, esse é o conceito que começa a mudar. E o que aconteceu na empresa quando você começou a controlar o CMV? Cara, foi absurdo. Foi absurdo. Minha margem de lucro aumentou lá em cima, meu controle estava na mão. Eu consegui vender metade do que eu vendia e ter a mesma margem de lucro. Eu acho que isso é... Não precisa de uma coisa mais clara que isso. Porque a pandemia, todo mundo lembra que voltou primeiro 40%, depois 60%. Na primeira 40% que já tinha todo o domínio do CMV, toda a contagem semanal de estoque, tudo porcionado. A gente não só o CMV, a gente aplicou a ficha técnica. Foi um combo dos indicadores. Os processados. Dos processados, tudo bonitinho. Fazendo, né? Juntando, não tinha... Até então, não tinha juntado todos os indicadores. Cara, no primeiro mês foi já o tapa na cara. A gente abriu com 40%, vendeu metade do que vendia antes e lucrou a mesma coisa. Falei, opa, o que aconteceu? Calma aí. Eu fiz dois fechamentos, porque eu não acreditei. Segundo mês, manteve. Terceiro mês, gente, eu estava controle na mão. Fui embora para os Estados Unidos. Estava controle na mão. Falei, acabou. Aqui é só pôr o piloto automático, apertar o botãozinho, controlar esses indicadores, acabou o problema. E realmente, grosso modo falando, foi isso que deu o start. Mel de navegação, que de qualquer lugar do mundo, que você tivesse mostrado o seu aplicativo aqui, que você olha toda a sua operação. Todas as unidades, olha o caixa, olha o faturamento. Eu controlo as compras, né? Quando que você foi para os Estados Unidos? Quando? Que momento? Ah, então, fui exatamente nesse momento. Depois que voltou, a pandemia voltou... A pandemia fechou os cinco meses, aí abriu, a hora que virou o ano para 2021, virou o ano. O Estado de São Paulo fechou, de novo. Fechou, fiquei pé e fui embora. Falei, não vou. Eu não vou ficar. E aí, nesse momento, você tinha quantas unidades? Ah, eu estava com... Quando eu fui, acho que 16 ou 17. Quando eu fui? Quando eu fui. Depois... Você já era um negócio de parrudo? Já. Você já tinha gente para... Eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho o Paulo lá, que é meu braço direito. A gente tem o pessoal... Vou falar... É que é muita gente. Então, não precisa falar nome, gente. Eu vou esquecer. Então, eu não quero falhar com ninguém. Então... Não, mas qual a estrutura que você tem hoje para controlar o negócio à distância? Você mora nos Estados Unidos. Sim. Toca o seu negócio daqui. O seu negócio, eu sei que ele é muito lucrativo. Eu sei que ele vende muito. Qual a estrutura que você tem para gerenciar essa... Essa base. É. Cara, a estrutura central hoje de distribuição é a maior... O maior calcanhar que a gente tem ali, que ali está concentrado todos os meus departamentos. Eu brinco. Departamento de inteligência, porque é onde está todo mundo pensando como proporcionar para aquele bar um resultado melhor sem tanto esforço. Então, assim. O que eu quero dizer com isso? Que é onde eu falo que é a melhor estrutura que a gente tem. A gente criou um modelo de negócio que... Ele é tipo o McDonald's. A gente entrega tudo porcionado. Eu não preciso de um chefe de cozinha. Eu não preciso de um bartender para fazer drink. Não. É tudo. Tem a ficha técnica lá na cozinha para o cara montar. Então, qualquer pessoa consegue executar o prato de qualquer bar nosso. Qualquer pessoa consegue fazer um drink, porque está muito claro isso lá. E a gente entrega tudo porcionado. Então, a chance de erro, a margem de erro é muito menor. Então, você consegue ter todo o controle na tua mão. Você não depende de terceiros. Sim, se simplificou a operação ao extremo. O produto é tudo em um lugar controladíssimo. Distribui. Distribui de acordo com a necessidade de cada um dos... O movimento de cada um dos bares. Exatamente. A gente criou, inclusive, nesse aplicativo que é nosso aplicativo que a gente tem hoje para administrar. O próprio aplicativo veio, estudou e criou uma forma de fazer os pedidos melhor nessa central. Então, hoje, cada chefe de cozinha, gerente de cozinha, ele tem esse login dele. Ele pede como um aplicativo de comida. Ele vai lá, eu quero, sei lá, tantos frangos, tantas asinhas, tanto isso. Ele deu o enter, sai na filipeta da minha central. Meu estoquista pega, separa no caminhão e manda entregar. Então, é muito claro, é muito nítido esses processos. Isso, eu acho que é o maior braço, assim, de verdade que a gente tem. E uma equipe, né, cara? Eu acho que, assim, ninguém faz sozinho. Não dá para fazer sozinho. Eu não estaria lá se eu não tivesse pessoas. E não são poucas pessoas, né? A gente está falando, assim, de muitas pessoas. Quantas pessoas são hoje na operação total? Mais de 300 pessoas direta e indiretamente mais de mil. É muita gente. O Paulo, ele é o tipo, o diretor geral? O Paulo é o braço. É, o Paulo, ele é o diretor geral da operação. Embaixo do Paulo, quem que cuida das operações? Você tem um gerente em cada bar? Tem um supervisor, alguns são supervisores. Você falou que não tem chefe de cozinha na cozinha. Não, tem supervisores de cozinha ou gerente de cozinha. A gente fala cozinhar um, dois, três, aí depende do tempo que a cozinha está qualificando. Então, o que acontece? O Paulo, ele é o gerente geral de... Operação. Operação. Ele cuida somente da operação. Então, ele está lá, o cara crachá no CMV. Cara, ele acorda, dorme, janta, respira, CMV. E junto com a nossa equipe toda, ele ensina. Que é o que ele mais faz, que aprendeu com você. Que ele, a hora que você falou pra ele, tem que ser um professor. Ele enfiou isso na cabeça dele, graças a Deus. E ele trabalha isso muito forte dentro da equipe. Então, ele pega o cara lá, o atendente. Ele puxa lá pra... Gente, sabe o que é CMV? CMV é isso, isso, isso. Se você não vender um adicional, se você não vender isso... Então, ele vai dando a direção pra galera. Então, ele pega um supervisor que não está esquecendo de chamar um funcionário a mais, outro no final de semana. Ele fala, cara, vem que sabe quanto funcionário custa? Se você vender sete adicionais, paga esse funcionário. Então, nesse dia, aumenta seu adicional. Então, ele é o cara que monta a estratégia, que controla o CMV. Que ele vai lá na produção pra ver se está tudo certo. Ele é o cara que ele... Ele é meu braço, né, cara? Desenham aquele quadro de distribuição de processados pra todas as lojas. Cada vez que você mostra aquilo pra galera da mentoria, os caras piram, que é um quadro, é uma parede inteira, praticamente, o quadro com tudo em coluninhas e linhas distribuído pra cada uma das unidades. Cara, é sensacional. Todos os produtos com preço e alteração de preço. Então, aquela quadra fica muito clara se o fornecedor subir ou baixar o produto dele. Quando aumenta, fica lá em vermelhinha a caneta. Então, isso é muito legal. Isso chama-se gestão visual. Sim. Você tem na sua cara. Mas duas coisas que você falou que eu queria ressaltar aqui, pra quem está nos escutando, que é uma coisa interessante. Que isso você faz muito. Você falou que o Paulo faz bastante, porque ele aprendeu isso na mentoria. Mas que você faz muito também, que eu reparo. Eu sempre comento que o ciclo da pessoa, o ciclo de evolução da pessoa, primeiro você aprende. Você tem que ter uma mentalidade de aprender coisas o tempo todo. Você não pode... Como é que tem uma frase que é... Você não pode ir dormir tão burro quanto você acordou. Você tem que dormir tendo aprendido alguma coisa naquele dia. Então, se você tem a mentalidade de aprendedor, qual é o próximo passo? É você implementar aquilo que você aprendeu. Depois que você implementou, você validou aquilo que você aprendeu, qual é o próximo passo? É você ser professor. É você multiplicar o seu conhecimento. É você ensinar pras outras pessoas aquilo que... Porque ao ensinar, você está dando um recado claro. Primeiro, você está consolidando aquele conhecimento na sua mente. Exato. Cara, a sua mente vai... Cada vez que você ensina... Vai registrando, vai amadurecendo. Você não esquece. É que nem você lê um livro 15 vezes. Cara, você não vai esquecendo o livro. Só vai melhorando. Só vai melhorando. Cara, você vai ficando cada vez melhor ao ensinar. E o próximo passo, que é o passo que o profeta já está dando, que é o passo que você já está dando... Cara, a mentoria. A mentoria com o Gustavo é uma. Sem o Gustavo é outra. Por isso que cada vez que vai começar o encontro de mentoria, eu falo, Gustavão, você vai estar on? Porque, cara... Eu fico felizão. É, porque é muito legal. Porque você tem essa pegada de ensinar. Sim. Você curte ensinar. Dá para perceber na sua personalidade que você gosta de ensinar as pessoas aquilo que você está aprendendo. Não é que você não quer... Acho que a gente chega num ponto político que você não quer que as pessoas errem na onde você já errou. Eu acho que é isso que você faz. Você já passou, né? Eu sei que você está falando da minha história, mas a sua história não é diferente. Você já passou por tudo. E tudo que você está ensinando hoje é o quê? Você errou. Você não quer que as pessoas errem no mesmo erro. Incomoda você ver alguém errar. Às vezes a pessoa não bota a fé em você, o que você fala. Daí ela tem que errar. Daí ela vai lá e vai... Realmente, me falaram sobre isso. Acredita. A gente já tomou muito tapa nessa cara. Muito. Para estar te falando isso. Apanhei muito. Vale ressaltar, eu vim de baixo, não tem pai trouxido, não tem nada. Foi muita pancada da vida. Por isso que eu falo que é o vencedor. Não tem... Eu adorei essa. Vou até anotar aqui. Não tem como. Não tem como vencer sem dor. Vencedor é ótimo. Então, assim... Gustavo, quais são os rituais que a sua galera, provavelmente é o Paulo que é responsável pelos rituais, que são inegociáveis, que são não negociáveis. Quais são os rituais que acontecem na sua operação direto e que você acredita isso como sendo parte do sucesso da sua operação? Acho que, assim, tem um lema que a gente vê sem ninguém falar, que eu falo que todo mundo que trabalha no Burma não fica desempregado depois. Alguém quer. Porque ali é uma escola. Eu brinco igual o McDonald's. Lembra antigamente? Todo mundo trabalhou no McDonald's, vem aqui que eu quero que você trabalhe por mim. O Burma hoje criou mais ou menos isso, porque a gente tem regras. A gente tem regras, processos. Então, todo mundo quer pegar uma fatia sem estudar. Quer falar, vou pegar o funcionário do cara ali, que era do cara, eu vou ver se ele me passa alguma coisa do que está acontecendo ali. Então, eu vejo muito isso acontecer, muito natural. E faz parte da vida, né? Então, assim, são coisas claras que a gente... Rituais... Rituais de controle, rituais de reunião... Exatamente. A gente tem um ritual... Rituais de números... Todos, todos. O ritual do controle semanal do CMV, do estoque, é uma coisa assim que... Isso é game changer, né? Não tem nem o que falar. Isso é obrigacional. Porque muita gente acha que não, né? Não. Muita gente, inclusive gente grande, que fala, não, eu faço meu... Uma vez no mês. É, eu faço uma vez no mês o meu controle. Eu falo, está errado, cara. É arradíssimo. Porque é no semana a semana que você vai conseguir reduzir. Ótimo que você faça uma vez por mês, porque tem gente que nem faz uma vez por mês. A gente fica um pouquinho feliz, né? É, mas dá o segundo passo, né? Então, o que acontece? É o controle do CMV, é o ritual das reuniões que a gente faz. É... Uma coisa que a gente é muito claro, que eu acho que a empresa tem um... Isso faz parte mais dos valores também da empresa, que é assim, a gente toma as decisões iguais para todo mundo. Ninguém tem vantagem. Ah, o cara não tem, não tem. Se um pode, todos podem. É uma teoria que ela não é tão boa para gestor. Sim, o que vale para um, vale para todos. É, então, às vezes até é ruim, porque tem um que merece, mas... Não dá para você abrir uma brecha sem que você possa abrir essa mesma brecha para outra pessoa. E isso eu vejo que a galera, no começo, não gosta, mas depois ela apaixona. Fala, pô, mas lá nunca me fizeram indiferenças. Eu sempre fui tratado igual. Se é pancada, é pancada. Se é carinho, é carinho. Não tem meio termo. E tudo, e tudo hoje. É que eu falo, a gente é o único bar hoje na Baixada que tem a própria distribuição, que tem a própria central. Então, assim, isso também brilha o olho de quem está trabalhando, o tamanho da empresa que está indo, sabendo que tem processo, que tem rituais, que tem uma coisa que foi por sua causa que a gente implementou no ritual, que é a reunião pré-turno. É uma coisa que a gente fazia muito nas coxas. E hoje vem se aperfeiçoando. A gente vê que isso vem evoluindo com a mentoria, que você vem batendo muito nisso. É uma coisa que eu acho que, sim, fora o CMV, parece bobeira, mas eu acho que é uma coisa que eu faço um desafio. Acho que 99% não faz reunião pré-turno. Só as grandes, só as franquias, isso é normal. Mas estou falando de bar, pequenos, restaurantes, gastronomias menores. Não fazem. E quando faz, faz nas coxas, ou faz intermitente, fala, vamos fazer uma reunião. Ele acha que para fazer uma reunião tem que ter um motivo. E a reunião, normalmente, como que é na cabeça do funcionário? Para cobrar. Para comer o estômago do funcionário. Entendeu? E não é para dar uma direção, não é para falar como que é, não é para falar do planejamento, não é para saber isso. No meu caso, não, no meu e de todo mundo quase, o meu concorrente é o clima. Então, pô, se o cara tem que ter um planejamento, óbvio, a previsão do tempo, hoje vai chover sete horas, tem que baixar o todo. Ó, vamos ligar a TV, vamos ligar o som. Ó, a cozinha está tudo ok, o bar está tudo ok. É o dia a dia, falta alguma mercadoria, tem alguma coisa que a gente tem que dar um perdiz hoje. Alguém faltou, vamos se organizar. O problema de ontem, ó, vamos tentar não repetir a mesma coisa que aconteceu ontem. Hoje, fulano faltou, o outro vai substituir. Cara, não é um motivo, não precisa ter um motivo para realizar uma reunião pré-tudo, mas o cara se sente parte da equipe. Exato. Ele se sente parte de um... Ele começa a se sentir importante, né? Um marinheiro daquele navio que tem, que tem, que está sabendo o que está acontecendo. E todos os dias. Todos os dias. Então, como você falou, a gente tem esses rituais, e como você falou, tem o Paulo, só para um pouquinho do organograma ali, tem o Paulo, que é o gênero de operações, diretor de operações, ele que toca tudo. Depois tem o Caio de compras, tem a Nath, que está comigo no financeiro. A Nath é muito louco. A Nath começou como atendente do... Atendente do quiosso, depois ela foi para a caixa, depois ela foi para a cozinha, ela foi para a produção. Cara, ela foi para tudo que você imaginar. Hoje ela é o meu braço direito de contas a pagar. Olha como... E todos ali na nossa rede, todos políticos, subiram, subiram de baixo. A gente não, até hoje, nunca pegou ninguém pronto. Todos, todos, todos. O RH. O RH era compras. De uma outra empresa. Vou pegar aí. Vamos lapidar. Vamos fazer do jeito que a gente... Que cada um tem uma forma de trabalhar. Não existe um padrão, né? Cada um, eu brinco cada dono com as suas loucuras. Então, assim, cada um tem um jeito. Então, a gente lapidou. Hoje você pega... Eu tenho um supervisor, um gerente, na verdade, que ele começou, gerente lá atrás. Está comigo há cinco, hoje vai fazer seis anos. ele... Hoje ele é responsável por padronização. Então, ele passa nas casas para olhar o padrão da cozinha, padrão do bar, padrão de atendimento, está tudo ligado. Ele é um fiscal. Ele anda com o checklist. Ele anda com o checklist, vai lá, faz reunião com a galera, fala, galera, não está legal isso, ajusta isso. Então, ele é o cara que vê o padrão. É o checklist, man. Ele está comigo. Tem a Mari do marketing, é meu braço. A Mari vai lá, ela tem a equipe de marketing dela, ela vai lá, olha, stories todos... Imagine, trocentas casas, stories todo dia. Me diz, como? Com a equipe de marketing? É loucura. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa da ajuda dos nossos parceiros colaboradores para... Não dá para pegar o pôr do sol em todas as casas ao mesmo tempo. Você entendeu? É humanamente impossível. Então, assim, cara, então tem lá o Marte, o Jean, que é de padronização, tem a Vanusa, a nossa responsável pela produção e o Maurício, que cuida de toda a parte, elas que dominam a equipe de produção, o pessoal da reposição, meu sócio, que ele toca comigo à distância, ele também não fica diretamente em Santos hoje, ele fica em Liabela, meio Liabela, meio Santos, meio... Cada hora num lugar também. É mais fácil cair para Santos do que dos Estados Unidos, do que despencar dos Estados Unidos. Muito mais fácil. Mas, Gustavo, o que você está falando é interessante, esse lance dos processos, de você não precisar pegar... A moça veio do RH e depois ela foi para compras e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É pessoas certas no lugar certo. Às vezes está com a pessoa num lugar que ela nem quer estar. É. Pessoa certa no lugar certo. Isso é muito legal. Mas com o processo certo. O processo certo? Porque quando você desenha, por exemplo, função de compra, você tem ela bem desenhadinha, a função, o que o cara tem que fazer? Pá, 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 pá. Com qual instrumento? Com esse, 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 esse. O que você vai fazer quando você chegar aqui? Isso, 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 isso. O que você vai fazer antes de fechar o escritório? Isso, 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 isso. Isso está definido, está desenhado. Cara, uma pessoa certa, que é uma pessoa... O que é a pessoa certa? A pessoa que acredita em você. Exato. A pessoa que acredita no projeto, que acredita no Gustavo, que acredita nos mesmos valores, que está junto. Essa é a pessoa certa. Olha que louco, olha que louco. O cara de compras hoje, que é o Caio, o Caio, quando eu era distribuidor, gente, quando eu era distribuidor, eu, o Caio tinha um bar em São Vicente. E eu vendia chope para ele. Eu conheci o Caio assim. Aí a vida dá voltas, né? Ele, não sei, ele vendeu bar e tal, foi trabalhar em outra área. Acho que no meio da pandemia, ele, ah, eu estou no Porto, no terminal de cruzeiro e tal. Falei, Caio, vem para cá. O que você faz? Ah, vamos lá. E hoje o Caio é o nosso responsável por compra. Então, assim, você tem que acreditar nas pessoas, no potencial que ela tem, se a pessoa sabe seus valores, né? É exatamente o que você acabou de falar. É uma coisa também, feeling, né? A gente tem o feeling de quem está ou não está. Então, hoje, como você falou, está tudo bem desenhado, minha empresa está. Os setores estão bem desenhados, estão. As regras estão claras, estão. Aonde, Polite? Na minha central de inteligência que eu falo, que é na distribuição. Você vai falar para mim, lá na ponta do fio, está, não está perfeito. Como eu desafio todo mundo. Ninguém gosta de falar que não está perfeito. Não está perfeito. A regra não está 100% clara. E esse é o próximo desafio. Esse é o próximo desafio. A reunião pré-tour não está rolando sempre porque o responsável para fazer nem sempre também está com a informação completa. É uma falha nossa da empresa. Então, a gente vem... Esse trabalho nunca acaba, né? Na verdade, ele não é que vai ficar... Nem buscamos perfeição, mas, assim, é um trabalho contínuo. Por que a gente está na mentoria? Para buscar mais conhecimento. Não é que a gente sabe... Eu sei tudo. Eu estou aprendendo todo dia. Eu erro todo dia. Quero errar muito ainda porque é assim que a gente aprende um pouco, né? E escutar as pessoas. E de que maneira o grupo, de participar do grupo da mentoria, está te ajudando no negócio, Gustavo? Cara, é sensacional, cara. É sensacional. Cada semana não tem replay, né? Então, cada semana é uma sacada nova. Às vezes, o cara fala do nada, cara. O cara lá fala... Polita de prova. O cara fala um negócio nada a ver. E aquele negócio nada a ver. Dá um start, cara, na galera. Dá um start numa... Mano, vira uma conversa de três horas, velho. Isso é sensacional. Porque o cara fala uma coisa X. X. Ninguém está esperando. Um, dois, três, quatro, cinco. Enquanto você vê, você passou uma hora discutindo o assunto e todo mundo anotando coisa. Enquanto você vê, você descobriu. Importante falar para a galera. Não tem esse negócio no grupo de empresa grande, empresa média, grande. É todo mundo na mesma vibe, né? Hoje, está todo mundo na mesma vibe e todo mundo fala igual. Não é de frente para frente. Então, assim, um cara só está aleatório. É muito legal, cara. É muito legal. Então, o network do grupo é legal. Exemplo. Aqui sai negócio, né? Sai negócio. Aqui sai negócio. Você viu aqui na porta. Aqui. Acabei de fazer um podcast com outro mentorado. Os dois já se encontraram ali. Falou, cara, precisamos fazer um negócio junto. Precisamos fazer? Vamos marcar? Aí ele falou, não, vamos marcar para... Quero startar em março. Ele falou, como assim? Por que não? A semana que vem. A operação está pronta, pô. Quando você tem a operação pronta, fica mais fácil. Então, exatamente. Então, sai negócio. Aí teve o evento que você fez, o primeiro foi o Acelera. O Acelera, gente. Foi fera. O Acelera, a gente teve a oportunidade de conhecer os mentorados, todo mundo pessoalmente, porque era tudo virtual até então, né? Você começou no final da pandemia, né? No meio para o final da pandemia. Então, todo mundo online. Ninguém se conhecia. Todo mundo se falava a cada 15 dias, mas ninguém sabia quem era. E o Acelera foi sinistro. Foi assim, uma... Porque quem queria fazer network, gente, estava ali com um leque ali de pessoas norte, nordeste, sul. Você pode abrir uma empresa no Rio Grande do Sul, você pode abrir uma empresa no nordeste. Eu já fiquei... Sorte que eu não moro aqui, senão eu já ia fazer um monte de aliança. E temos agora o Food Circle também, em outubro. Está chegando o Food Circle, que é o segundo evento que a gente vai fazer agora. Vai ser um Acelera, um Food Circle. O Acelera vai rolar de novo em maio do ano que vem. Estaremos aí. Então, assim, é muito importante. Eu acho que assim, o grupo, na verdade, o que eu vejo é fortalecimento. Ninguém está falando, o que eu gosto mais do grupo, ninguém está falando de ser bom. E sim das suas falhas. Não um grupo de cara se gabar. E sim do cara mostrar o ponto fraco dele, abrir o DRE dele, e olha lá. E daí o Pulit vai lá com o dedo, na ferida do cara, e dá uma apertadinha. É a coisa mais legal, porque todo mundo entra na onda, ajuda e o cara sai de lá com a solução dele. Que é a troca, né? Eu acho que o mais legal é a troca. A regra que a gente tem lá, uma das regras é tapa na cara, vale. Vale e tapa na cara. Mas, por outro lado também, não vale destruir o sonho de ninguém. Exato. Né? Cara... É tudo na medida. Eu falo assim, é uma vibe legal, é uma energia. Eu acho que assim, tá todo mundo remando pro mesmo lado. Então não tem ninguém contra. Isso é legal. E como é difícil, né? Eu acho que a gente tá falando aqui pra... Não é nem pro Brasil, porque é online e é pro mundo. É difícil você ter o mesmo segmento, a galera querer se aproximar. Normalmente a concorrência, eles não querem abrir o que tá acontecendo. E nós estamos falando num grupo de concorrentes. Essa é a verdade. E tá todo mundo abrindo a sua dor, a sua falha, onde é ruim, onde é bom. Um sabe mais, ensina o outro. É assim que vai indo. Quem passou, não é nem sabe mais, quem já passou por aquele momento da vida, consegue mostrar pro cara que tá passando pelo mesmo momento qual é o melhor caminho. Então essa troca, pra mim, é melhor que... Fora que tem um site do Politi, aí não tô fazendo propaganda, tá, gente? Tô falando que é assim, é mastigado, você sofre menos. Você vai lá, já tem as planilhas, já tem o caminho, tem o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Você não fica quase sofrendo, pra quê? Tá pronto. Tá pronto ou não tá pronto? Aí o Politi vai lá, quer mastigar, velho. Ele vai lá, edita o negócio, você só digita o nome. Aí agora o cara me criou um chat... O chat é perder? Não precisa mais do Politi agora, só pega o chat e acabou. Você pergunta, ele responde. Não, e o gozado é que antes a mentoria era muito sobre mim, né? As pessoas me perguntavam, era menor, menos gente e tal, então, cara, eu acabava tendo que responder tudo e participar de tudo, e responder tudo. Hoje, cara, imagina, nossa equipe tá com mais de 20 pessoas, também só nesse negócio de mentoria. E é interessante, e os mentorados tem um mentorado muito bom. Então, o cara passou a deixar de ser sobre mim. Sim, sim. Então, passou a ser sobre todo mundo, sobre o grupo, sobre as pessoas, sobre o sistema, sobre os processos, sobre o chat, sobre todas as coisas que a gente tá ficando. Eu tenho muito orgulho desse grupo. E só vem upgrade atrás de upgrade. Pra quem não tá na mentoria, é upgrade atrás de upgrade. Eu acho que é assim, é uma troca. Eu acho que é bom pra todo mundo. Eu acho que o negócio, quando é bom pra todo mundo, o negócio surfa. E é o que tá acontecendo. Eu acho que não é à toa o sucesso da mentoria, não é à toa o seu sucesso, não é à toa que você não para de crescer. E inspira. Porque a gente tá acompanhando o processo de crescimento. Isso é muito gostoso de ver. E você é um dos próximos mentores que a gente vai ter na nossa mentoria. Com certeza. A gente tá desenvolvendo. É o último passo. Ele só inventa pra minha cabeça. Acho que pra minha cabeça é o último passo. É aprender, aplicar, ensinar e mentorar, cara. Essa é a sua função. Você entendeu o que é o passo? É o seu próximo passo, cara. Você vai virar um mentor. Então, só pra dar o... Você já tá sendo mentor. Você já é o mentor da galera da mentoria, porra. Ô, Gustavo, pra gente finalizar, se você fosse deixar um legado, o Gustavo já não tá mais aqui entre nós. Já passou por um outro... Outra fase. plano na vida. Que mensagem você gostaria de deixar pra galera? Que legado você gostaria de deixar? O que você gostaria que as pessoas falassem de você? O que você escreveria num outdoor, assim, que vai ficar pro resto da eternidade lá? Tem uma palavra que eu uso pra vida, cara, que ela é muito, né, pequenininha e fácil de entender. Poucos demoram pra... Parece fácil, mas poucos entendem ela no andar da vida. Chamação, reação. Tudo que a gente faz aqui paga aqui. De bom ou de ruim. O sucesso depende de um combo de coisas. Eu brinco, não dá pra assinar a NET sem fazer, né, o telefone, tem que ter um combo. Então, não basta ser honesto. Você tem que ser um bom pai de família, você tem que ser um marido excelente, você tem que ser um empresário, você tem que ser dedicado, você tem que plantar coisas boas e sem esperar. Então, eu penso que a ação, reação é isso. é assim, quanto mais você corre atrás do sucesso do dinheiro, mais ele corre de você. Então, quanto mais você faz coisas boas sem esperar, mais ela volta. Então, eu acho que essa é a coisa que eu mais falo pro meu filho, falo pro meu afilhado, falo pras pessoas que eu amo, que eu quero que tenham foco na vida. Assim, ó, seja honesto, faça o bem. Eu já errei, eu nunca fui desonesto, mas eu já errei. Quando eu quebrei, eu me senti mal pra caralho. Desculpa, gente. Mas eu me senti muito lixo. Porque, assim, eu fiquei, quando quebra, você fica devendo. Você afeta alguém, correto? Cara, você se sente o último ser da humanidade. Você acha que você tá fazendo mal pra caralho. E eu não sacaneei ninguém. Eu simplesmente fui mal administrador. Ponto. Cara, e aquilo me pegou. Quando eu fui pra Santos, até uma chave disso aí. Quando eu fui pra Santos, eu falei assim, não contei essa história, né? Que a história minha, eu falei, é muito longa, não dá pra contar inteira. Quando eu fui pra Santos, eu olhei pra mim mesmo, olhei pro espelho e falei assim, eu vou ser eu mesmo. Eu vou ser sincero comigo primeiro. e não com os outros. Porque o ser sincero não é com o próximo, é com você. Eu era um cara que eu ia, quem me conhece sabe, o cara me chamava e entrei churrasco, eu ia em três ao mesmo tempo. Eu não gostava de falar não, não sabia falar aquela palavra pequenininha não. Tão simples. Quando eu mudei pra Santos, eu falei, eu vou falar não. Eu vou ser sincero comigo, mas eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou me vestir como eu quero me vestir. Eu vou ter o que eu quero ter. Então, a primeira chave foi, seja sincero com você mesmo, faça o que você quer, não para os outros. Por mais que... É a mesma coisa que você falou do conceito de um negócio, né? Mesma coisa. Seja original. Seja original. Seja você. Seja você. Então, assim, eu acho que o grande sacada, assim, pra mim mesmo, não foi pra negócio, pra nada, esquece. Pra minha vida. Minha vida teve um boom de felicidade. O que eu posso falar? O pessoal fala às vezes pra mim, ô Gustavo, você tá morando nos Estados Unidos. Ela é melhor que o Brasil? Cara, eu só respondo a verdade. Eu tô feliz. Eu sou feliz. Tô muito feliz. Isso pra mim vale. Não é a grana, não é o resultado. Não é nem a localização onde você tá. Não é a localização. Exato. Tá eu, minha família. Tá eu, minha esposa, meu filho. Eu tenho minha família no Brasil. Eu amo todos. Mas eu tô muito feliz com a minha família, porque hoje meus problemas é só eu, minha esposa e meu filho. E eu sou um cara que não falava não, então meus problemas eram de outros. Como muita gente, muito empresário, quebra. Não é só por má administração, é querer ajudar todo mundo, achar que ele é Deus. E não é assim que funcionam as coisas. Primeiro você tem que ajudar você, pra aí você ter força pra ajudar o próximo. Então, ação, reação. E é aquela velha história. É igual, eu falo de uma coisa de frequência, que eu gosto muito, que eu aprendi há pouco tempo, que eu brinco, a frequência tem que estar alta. A frequência é como se morasse lá na cobertura, você tem que ter uma visão mais ampla. E a energia, que é a energia positiva, ela sempre tem que estar nas suas decisões. Eu não consigo falar nada pro negativo. Eu não consigo falar não vai dar. Pra mim, essa palavra não vai dar. Não entra na minha cabeça. Minhas respostas são, eu faço depois. Mas eu não consigo falar não vai dar. Entendeu? Me incomoda. Então, assim, eu acho que são coisas que vão levar você pra felicidade. E não é a grana. A grana não é felicidade. O resultado não é felicidade. Felicidade é outra coisa. É igual, não sou um cara de igreja, mas igual Deus. Onde está Deus? Se você escrever. D-E-U-S. Eu. Está dentro de você. O pessoal vai buscar em todo lugar, mas ele está... Cuida de você, seja você mesmo. É isso que a gente está falando. Seja original. Faça o que você quer fazer. Seja honesto. Seja honesto. Faça direito. Não sacaneie ninguém. Não prometa que você não pode cumprir. Não dê passo maior que você pode dar. Então, acho que é isso. É um resumo disso. Muito bom, cara. Garoto, bom prazer ter você aqui no nosso podcast. Ó, se você que está escutando esse podcast, chegou aqui até o final, prestigiou, cara, dá um curtir ali, compartilha esse podcast com a galera que você conhece, com outros donos de restaurantes que podem se beneficiar dessa conversa aqui. E o link, se você quiser entrar na nossa mentoria também, faturar acima de 100 mil reais, porque tem essa linha de corte de 100 mil reais, mas se você quiser entrar na nossa mentoria, você lê aqui embaixo, na descrição do episódio do podcast, em qualquer plataforma que você estiver assistindo, no YouTube, no Spotify, enfim, em qualquer plataforma, você clica ali e você pode marcar uma entrevista com alguém da nossa equipe para entrar na nossa mentoria. E ó, a gente está lançando, inclusive, rapidamente, daqui a pouquinho uma mentoria para quem fatura mesmo, para quem está pensando em abrir o seu negócio, que vai ser, inclusive, um dos nossos mentorados que vai tocar, que você sabe quem é. Poxa, esse é quente. Então, nesse momento do episódio, você já pode clicar em qualquer lugar aqui que você vai achar a solução para os seus problemas se você é um empreendedor gastronômico. Gustavão, É um prazer ter você aqui, cara, adorei nossa conversa, como sempre, eu sempre saio muito enriquecido dos nossos papos. Ah, eu que agradeço, é recíproco, o carinho que você tem pelos seus mentorados, como você trata, você, sensacional, não é que você está aqui na minha frente, não, você sabe o quanto eu sou transparente, como eu falei, eu decidi ser sincero comigo mesmo, então, assim, só falo o que realmente eu acho e para mim tem validade. Então, você é um cara que faz toda a diferença nesse mundo, está mudando a vida das pessoas sem saber, sem perceber, porque são direções, às vezes pequenas para um, mas para quem está no meio, faz muita diferença. Valeu, garoto. Tamo junto. Obrigado.